Para ajudar a organizar aqui Eu como o China Tá? Abrir Abrir e pôr no ângulo Os três aqui Os três vê quem dançou melhor aqui, tá bom? É É Ô William, William Pede para passar um pouco mais para deixar o pessoal dançar Tá muito isso É, pessoal, vai para trás assim, vai bem para trás Vai lá para trás Vem aqui, fica aqui Vai, tem que ir bem para trás Vem aqui, vai para trás Ó, quem vai dançar, fica aqui, vai ali Fica ali E quem vai olhar, vai ficar aqui Você vai dançar? Fica ali então Ei, cara Você é louco Pessoal, afasta um pouco mais Afasta, vamos afastar Se não, não dá Aqui no miolo, aqui Só os dançarinos aqui Os soteirapolitanos aqui Ladrinho desistiu de jurado Vou colocar o Eudinho de jurado A Eudinho desistiu de jurado Ela vai ver aqui Tá? Ó, só tem que ter espaço aí Cadê o Lula? Tem que ter espaço para ele Vamos afastar Vamos afastar O pessoal tem que afastar Show, vamos afastar Vamos afastar Passinho para trás 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 E você vai cantar Com a abundância Com a abundância Passinho para trás Passinho para trás Tomara, dá espaço Não é fila Dá espaço um e 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